Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Programa Estilo. Hoje, neste dia encantador e neste lugar especial, na sede Campesta das Dores, vamos apresentar a abertura do Programa Estilo para você. Vais acompanhar conosco na programação Lindas Químicas e, é claro, começaram novamente agora, depois da pandemia, que estava todo mundo guardado. As belíssimas noivas dos 15 anos, penteados, makes. Uma programação muito intensa, muito bonita, muito valiosa, que vale a pena você ficar ligadaço aí conosco. Então, acompanhe conosco agora e está no ar o Programa Estilo. Chegado este momento de verão, esses cabelos completamente alegres, mais esbranquiçados, loiros, claros, dourados, pastéis, caramelos. Vamos apresentar para vocês uns cabelinhos super gostosos, que não tem idade. Desde os 12, 13, 14, 18, 20, 40. É uma espécie, posso dizer, morenas iluminadas ou mechas ou costuradas. É uma somatória de mechas. Hoje, a mescla da mecha, ela está tão interessante, que a cliente chega e eu quero só trabalhar a frente. A outra, eu quero salientar só uma ponta. A outra chega, eu quero salientar o detalhe e assim vai. Então, a mecha é mecha. Você a seleciona aonde você quiser, da forma que você quiser. Claro que sempre observando o produto de qualidade, para você ter um cabelo saudável, para ter um resultado muito gostoso. E as matizações, as tonalidades desses tonalizantes, que a gente coloca depois de desencapar um fio. Eles são hidratantes, a gente recompõe todas as fibras com base de essências de ervas, óleos importantes. E aí você tem os berges, os verdes, os cinzas, frios, quentes de uma forma em geral, de acordo com a tua pele e de acordo com o que você deseja. Agora então, além desse cabelo, dessa encantadora, dessa nossa querida amiga, cliente, apaixonante, a Bia, uma garotinha de 16 anos e ao mesmo tempo um vulcão de sabedoria, uma coisa interessante, né? O adolescente hoje, uns tem hábito da leitura, outros não tem. A Bia lê muito. E eu acho super bacana isso, que serve de lição para todos os jovens, que até por causa dos direitos de até 16 anos, de não poder trabalhar, então, por favor, faça como a Bia. Leia bastante. Esse tempo todo leia, é muito gostoso. Então, além do cabelinho da Bia, que você vai ver esses processos de iluminação, a gente começa a abertura do programa aí com outras iluminações maravilhosas para você ficar ligado conosco durante toda a programação. Segue aí! Tchau! 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 coloração incrível com nanopigmentos com uma durabilidade maravilhosa e o melhor de tudo 100% de cobertura de brancos você que acompanha o programa você que é cliente do salão você, um telespectador ouvinte de todas as programações da NET e TV Amigos este convite que eu vou fazer para você, de qualquer idade homem ou mulher de qualquer idade veja bem, precisamos da sua ajuda ela é simples, fácil de colaborar conosco aqui no salão a gente tem uma caixa de coleta este projeto eu preciso que você me ajude uma iniciativa da Ana da Raquel de umas meninas que fazem um trabalho voluntário, sensacional de buscar materiais escolares olha só gente, preste bem atenção todo o material que você tem na sua casa mesmo usado estojo, mochila, caderno lápis de cor borracha, tesoura sem ponta todo o material que você tem mesmo sendo usado não tem problema por favor ah garota, o filho, a criança não está mais usando esse material comprou um outro que agora no ano seguinte letivo é um material totalmente diferente ah o caderno está pela metade eu vou colocar fora não todo esse material que tenha folhas brancas que sejam 20 folhas de um caderno tragam para cá na coleta aqui do salão você não imagina o bem que você vai fazer e esse material todo vai ser desmontado e montado novamente olha o trabalho dessas meninas para que você também auxilie na educação de uma criança que esta criança com esse material de doação o futuro dela será promissor um simples lápis de cor usado um caderno que vai ser tirado a espiral e usado aquelas folhas e remontado mas nada impede também que você possa na coleta aqui do salão você dar uma tesourinha um caderno uma borracha um lápis que você der nós precisamos montar kits a nossa meta é pelo menos 100 kits as escolas esta agora deste ano que vai ser ajudada este projeto já tem alguns anos vai ser a escola da Vila Maringá e precisamos no mínimo ali de 300 mas o objetivo principal agora inicial é pelo menos nós tentarmos conseguir 100 kits que é uma mochila um estojo uma caneta um lápis uma borracha lápis de cor então a gente está juntando por favor deixe aqui no salão todo esse material que você não está usando e ao mesmo tempo caso queira deixar uma borracha um caderno novo ótimo vai ser bem vindo ah e mais um detalhe sabe aquele estojinho que você não usa mais porque estragou o feixe sabe aquela mochila que deu aquela rasgadinha e que você não usa mais na alça traga a gente vai restaurar e isso é importante também o lápis que já está gasto pela metade não tem problema a gente vai apontar e vai arrumá-lo e nós vamos entregar igual olha só que bacana então tem todas as informações agora está colocando aqui na página enquanto a gente está conversando que a Ana tem o Instagram como é que é o nome do Instagram? Pequenos Começos de novo Pequenos Começos acompanhe lá ou faça algumas doações por lá quer fazer um pix financeiro com algum valor em dinheiro cinco reais dez reais ótimo tudo 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 é bem vindo vamos fazer não somente a felicidade dessas crianças como a intelectualidade é gostoso demais então eu convido você parabéns mais uma vez a Ana e a Raquel de fazer este projeto e este ano a beneficiária será a Maringá ok? por favor colabore você também veja bem todas as informações aqui no Instagram os telefones todos os dados para que você possa também entrar conosco Lucimar onde fica? Serrafim Valandro 1102 telefone aqui no Rodapé 3026 0003 ajude uma criança a ser feliz e a sua intelectualidade oportunidade pois é aqui nós temos o Bruno Bruno Corretor de Imóveis oportunidade Capão da Canoa a maioria de nós santamarienses a gente está direto em Capão da Canoa né? mas ali em Capão da Canoa o Bruno tem muitas propostas para você adquirir o seu imóvel adquira lá o seu apartamento não precisa pagar a vista não dê uma entrada e parcela parcela ou com a construtora ou com a corretora o Bruno sabe explicar direitinho para vocês não é Bruno? fala aí para nós como é que funciona e as propostas maravilhosas você tem apartamento para vender? você quer comprar? claro Capão da Canoa estou evidenciando agora neste programa mas aqui em Santa Maria na região onde você quiser entre aqui os detalhes Bruno Parodi Corretor de Imóveis adquira o seu no litoral gente vale muito a pena então Bruno fala para nós ou apresenta os imóveis que você tem que você tem que ver o que você tem que ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá gente, sou Juliana Egerty, proprietária do Salão de Beleza em São Francisco de Assis. E hoje vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre essa linha de produtos que eu sou apaixonada, que é a Decirios Cosméticos. Eu já uso o Decirios há aproximadamente 18 anos e este produtinho aqui, que é o K3, que é a queratina hidrolisada da Decirios, eu uso ele há aproximadamente 18 anos também. Então, gente, eu falo assim, ó, ele é um tratamento pré-mechas, pós-mechas e também pode ser usado durante a mecha. Principalmente pra aquele cabelo desfibrado e a cliente quer fazer uma ombre hair. Aí ele dá uma proteção total, porque Decirios é 100% na entrega dos trabalhos. Beijão! Janeiro e até metade de fevereiro, mais ou menos, vocês que acompanham a programação da gente, sabemos que toda a região aqui de Santa Maria, devido a ser uma cidade quase que não enraizada, com essa leva de estudantes que entra e sai todo ano, que gostoso, né? Uma juventude total. Mas os movimentos das prestações de serviços, eles dão uma boa relaxada, segundas, terças e quartas, porque quintas, sextas e sábados, sempre é agitado o tempo todo, graças a Deus e a vocês, todos formandos, que a gente tem bastante formaturas e eventos ainda na cidade, nos finais de semana. Então nós que somos prestadores de serviços, os primeiros três dias da semana, eles sempre dão uma relaxada. E por isso, todos os anos, a gente oferece a você, cliente, boas bonificações pra você estar presente. Você que está em Santa Maria, não tirou seus dias de férias, não deu aquela viajada, então vem aqui pro salão, cuida da sua vaidade, que a gente vai beneficiar, bonificar você em vários serviços. Dá uma ligadinha pra gente, veja na semana qual o benefício que é a hidratação, o corte, a química, o que ganha o quê. Sempre tem um brinde ou você faz um serviço e ganha o outro, é bem interessante. Dá uma ligadinha no 3026-0003 e descubra todas essas façanhas das bonificações da semana pra você. Você merece! Que alegria, que alegria a gente poder fazer o programa Estilo, sempre com muito amor, com muito humor e com vida. Isso tudo aqui é muito vida. Nós viemos aqui nas instalações produzirem as rainhas do carnaval pra 2023. Lindas elas. Preparamos um programa muito especial pra semana que vem você poder acompanhar conosco. Neste lugar encantador, aqui é um paraíso, sede campestre do Clube Recreativo Dores de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Maravilha, parabéns. Parabéns a toda a diretoria por conservar e manter toda essa apresentação maravilhosa desse lugar. Claro que vamos falar um pouco mais na semana que vem, que você vai acompanhar conosco a apresentação das rainhas que deixam e as novas soberanas do carnaval de 2023, que vão comandar a folia aqui em Santa Maria. Pois bem, trabalhamos nesta programação umas químicas muito modernas, super sofisticadas, onde vocês acompanharam efeitos de uma mescla de cores, de descolorações. Claro que sempre fazendo uma avaliação com os cuidados muito especial naquela descoloração de tirar pigmento das mechas pra que a gente não as danifique, tendo sempre resultados maravilhosos. E realmente foram trabalhos incríveis. E esses cortes agora pra esse calor todo que está acontecendo, todos desmeteados, como a gente diz nas academias longueiras de Buenos Aires e de Barcelona, que é um cabelo completamente desconectado, então é uma tendência muito forte agora, pelo menos até o mês de março, quando as coisas começam a mudar um pouquinho. E isso a gente faz com muito esmero, com muito orgulho e com muito afinco pra que a cliente saia feliz e muito precisa. Pois bem, e falando dos penteados, as noivas voltaram com massa, todas as festividades estão intensas, porque todos nós cansados de saber da pandemia, muitas adiaram seus casamentos. E agora estamos com força total. Um bloco bárbaro que você acompanhou conosco, de makes e de penteados. Vocês imaginaram que coisa mais linda vocês virem pro salão e se transformarem? É o que acontece quando as pessoas vêm para todo e qualquer tipo de festividade. E o bacana é que você vem com uma intenção de ideia, aí você constrói o sapato, o acessório, a roupa, a festa, você, o teu estilo, e aí a gente faz o quê? A gente traduz, sim, um verdadeiro espetáculo no cabelo e na sua make. E assim foi o nosso programa. É com muito carinho, com muito orgulho que a gente faz pra você e convido pra que vocês assistam conosco na semana que vem, a posse das rainhas. Abenizar a reitora Irene, que ela vai ser homenageada na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, no Estado. Olha que bacana. Vamos ter muitas informações pra você. E não esqueça, você que quer fazer, mais uma vez, investimento, compra e venda de imóveis aqui em Santa Maria, em Capão da Canoa, que tá muito forte, entre em contato com o Bruno, no rodapé que já deixamos pra você, e faça a sua negociação. Vale muito a pena, hein? Isso tudo é vida, isso tudo é saúde. Obrigado pelo carinho e pela atenção, e na semana que vem a gente volta com mais estilo pra você. E vamos encerrar com a nossa top, a nossa querida Maria Luíza. Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto